E rapaziada e moçada do canal, hoje quem vai fazer as perguntas sou eu, acompanhando os vídeos do Thiago, vendo os comentários Eu tava vendo várias dúvidas e vamos tirar hoje juntos Amor, por que que você só fala das armas que você tem, não fala de outras, tipo Jade, enfim E também, cadê os vídeos de caçada? Cadê que o canal agora só tem propaganda? Mas meu Deus Leime Nossa Senhora que minha namorada tá afrontosa, gente, eu fiz esse vídeo, né? É porque ela me questionou sobre isso e eu sei que muita gente questiona, muita não Eu acho que desde o início do canal, se tivesse tido uns 10 comentários em relação a isso, eu... foi muito Mas pra mim, eu acho que vocês querem saber quanto que eu ganho, quanto é que o YouTube paga de monetização Geralmente nem o YouTube mostra isso porque os caras querem, tipo, esconder Pra mim, tanto faz. Eu vou mostrar pra vocês agora uma gravação de tela do dia exato do mês Senão vão dizer que eu tô botando outro mês. Olha agora Aqui, gente, ó. Dia 19, domingo, que vai ser o dia que eu vou postar o vídeo Eu fiz aquela gravação bem mais antiga, mas bora aqui, ó Nesse aplicativo aqui do YouTube Aqui ele diz quanto a gente ganha, quantos inscritos a gente tem Tá vendo aqui, ó, 1.143.900... Eita, amor, para com ele de mandar mensagem Ó, tá vendo, tá vendo, tá vendo Minha receita estimada 65 dólares, né? Se você for, ó, ali fala o número de inscritos por mês Eu tenho mais ou menos 2 mil As visualizações, é... 425 mil por mês E o número de tempo de exibição em minutos Que vai 1,3 milhões de minutos por mês, tá bem? Aqui, se eu botar aqui No... E pesquisar bem aqui, cadê? Dólar O valor do dólar hoje O valor do dólar hoje tá 4,16, né? 4,16 4,16 É... 4,16 vezes 66 Vai dar 274 reais por mês, cara É isso que eu tô ganhando hoje Com o YouTube Pronto, vocês viram aí A quantidade que eu tô ganhando por mês Tiago, isso é pouco, isso é muito Cara, resumindo Pra gente manter um canal desse Não, não dá Quando eu comecei meu canal Eu só tinha a Rádio Sun Strike Edge E uma luneta Titã Vocês lembram muito bem isso Quem tava lá no antigão Chumbinhos era difícil Eu comprei 3 chumbinhos E fiquei só com eles o tempo todo A diversificação de produtos no canal, tá beleza? O que que acontece com os patrocínios? Toda vez que eu mostrava a minha Rádio Sun Strike Edge O pessoal perguntava Tiago, tu comprou aonde? Tu comprou aonde? Eu dizia Mundo da carabina Tiago, tu comprou... Cara, é toda pergunta É onde eu comprei Se é bom É... Se um companheiro é confiável Tiago, eu posso comprar em tal link? E com isso o canal foi aumentando E apareceu vendedores Que disseram Tiago, eu tenho um produto Eu posso mandar pra tu? Tu pega o produto e mostra E faz o vídeo Gente, isso é conteúdo, cara Ruim é se eu começasse um vídeo aqui falando só disso Ah, você tem que comprar Ó, tu tem que comprar Não Eu digo Se você quer comprar uma PR900W Eu tenho um link do cara que compra Parceiro do canal Amigo meu A gente conversa praticamente todo dia E se der problema na compra Eu resolvo Eu ajudo a resolver o problema É claro que você tem que ter cuidado com compras na internet Eu vou fazer outro vídeo só em relação a isso Mas as propagandas para nós youtubers É essencial, cara O que mantém o canal é isso Pra você ter ideia Eu tive que comprar um telefone de quase 5 mil reais Pra quê, Tiago? Porque eu precisava de uma ferramenta de edição de vídeo Eu tive que aumentar a minha internet da minha casa Que antigamente vinha só no final de semana Agora a internet lá em casa é 20 MB 20 MB, cara 20 MB, eu faço quase 150 reais pra ter 20 MB E aí que tá, cara A gente começa a criar um ambiente massa de trabalho Onde tem umas pessoas que patrocinam produtos Eu pego esses produtos Mostro pra vocês Quem tiver interessado em comprar Compra Eu particularmente Tudo que eu compro na internet Que é praticamente quase tudo Eu vou no YouTube Eu venho aqui no YouTube pesquisar Eu vejo vídeo lá O cara falando Ah, o produto é bom Gente, se você quiser comprar Tá o link aqui na descrição Tá beleza? Fala que viu no meu canal Porque isso ajuda a gente, cara O dinheiro que ele manda pra gente A gente vive com esse dinheiro, é claro E aproveita e vai melhorando o canal Vai comprando suporte Vai comprando a GoPro Eu tenho duas GoPro Cada GoPro foi 3 mil e pouco reais Você tá entendendo? Foi um investimento grande Mas valeu a pena Eu quebrei meu braço Indo fazendo vídeo Pra vocês Eu me arrependo Não, se fosse pra ter quebrado de novo Quebraria, cara Porque eu faço isso Porque eu gosto Ah, mas tu tá ganhando dinheiro É lógico, meu amigo Quem é que não quer ganhar dinheiro? O dinheiro faz parte de tudo Dinheiro paga a internet Dinheiro paga o telefone Que você tá me assistindo Paga a luz da sua casa Dinheiro move o nosso mundo Se eu falar que eu não quero dinheiro Eu tô mentindo Eu tento fazer vídeos de propaganda O mais comuns possíveis Onde eu não obrigo ninguém a comprar Ah, Thiago Eu não quero comprar com teu vendedor Esse link aqui é bom Eu vou olhar E você pode dizer Ah, a loja Mundo da Carabina é boa É ótima A Venture Shop é ótima O Everson que vende comigo Que a carabina de pressão é boa É excelente, tá entendendo? Agora, quando você compra com meus parceiros Você pode falar comigo se der algum problema Essa é uma base fundamental Que eu sempre falei aqui Então, você aí Pessoal que acha que a gente não precisa ganhar dinheiro A gente precisa, gente Cada vez o canal tá aumentando Eu tinha só uma rádio sem strike edge, meu amigo Hoje eu tenho uma rádio sem strike edge Eu tenho um PCPR-900W Tenho um R8 E tenho mais armas Eu fiz um grupo de amigos Onde eu vou pegar as armas dele Cometa, Nitro 1000S Eles têm uma porrada de armas Eu não fiz esses vídeos ainda Porque eu quebrei minha mão No dia que eu quebrei minha mão Eu ia caçar com a Cometa Fênix Mas não deu Porque eu me acidentei E quebrei minha mão Eu ia levar a Cometa Fênix Não deu pra me levar Eu levei a R8 A R8 partiu no meio Vocês viram lá Mas eu já tava com a Cometa Fênix Pra fazer o vídeo Vou fazer esses vídeos todos agora Por isso eu só peço calma pra vocês E a temporada de caça Ela respeita o tempo, né? Agora vai começar As pombas já tá bem em cima Agora em janeiro acaba E começa a temporada das lambuzes Vou tentar ver se eu encontro alguma perdiz Pra fazer vídeo pra vocês Mas o canal é relacionado ao quê? As caçadas E a todo esse universo Que engloba Carabina de pressão Acessórios De chumbinho Mostrando pra vocês Coisas novas Que tem pra facilitar A vida da gente Tá beleza? O canal é pra isso Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pois qualquer dúvida Que você tiver Qualquer crítica Principalmente as críticas Manda aqui Que eu respondo todas Tá beleza? Que esse canal Eu só tenho Graças a vocês Beleza? Beijão na bunda De cada um de vocês Principalmente de quem me critica Tá bom? É nóis!